A construção civil é um dos setores que mais se utilizam de mão de obra no Brasil e está se aprimorando com a tecnologia cada vez mais presente. Os novos programas permitem não só projetar, executar, como também estimar a vida útil de um edifício. Tudo isso é possível graças a avançados programas de computador que são utilizados tanto pela arquitetura quanto pela engenharia civil. Na sigla em inglês são denominados BIM, Building Information Modeling, que são modelos de informação para a construção. Este gerente de negócios de uma empresa de engenharia mostra o uso do sistema. Com o BIM, toda obra pode ser construída de forma virtual e depois virar realidade. Operação que traz consideráveis vantagens aos empreendimentos. Ela começa com a prevenção dos possíveis erros que poderiam acontecer na obra, então você consegue com isso otimizar prazo, não tendo essas surpresas, e também a parte de rentabilidade. Você consegue ser mais assertivo e com isso diminuir custos e ter uma rentabilidade melhor. Nos últimos anos cresceu bastante essa questão do BIM, primeiro no ramo privado e agora nos últimos anos com o governo também trabalhando em cima disso. A gente tem alguns projetos atuais de lançamento de satélite, que estão trabalhando na parte de construção civil com o BIM totalmente integrado e os projetos todos sendo feitos em BIM. Para aprimorar ainda mais o BIM no país, dois acordos foram firmados entre o Brasil e o Reino Unido, que está em estágio mais avançado na utilização da tecnologia. O primeiro vai compartilhar o conhecimento e o segundo vai estabelecer normas semelhantes quanto às regras de uso do sistema. Eu tenho absoluta confiança e certeza de que vai ser um ganho fenomenal para as construções brasileiras, especialmente nas obras públicas, onde se visará eliminar desperdícios e otimizar os recursos públicos.